Bom dia, Deus é bom em todo o tempo, sabe, em todas as coisas que nós vivemos, a gente aprende o quanto Deus é bom em todo o tempo. Existem situações que elas vêm para tentar tirar o nosso foco, roubar a nossa fé, ou até nos desestruturar, mas quando entendemos quem somos em Cristo e quem Ele é para nós, essas situações se quebram. Durante muito tempo, o nosso adversário, ele tem tentado nos parar, através de situações que roubem a nossa força e a nossa fé, que tirem o nosso fôlego, mas hoje na campanha da multiplicação, eu quero orar para que Deus multiplique em nós a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Então que hoje você possa ter a sua fé multiplicada. Possa confiar em Deus verdadeiramente, sabendo que Ele é provedor, Ele é protetor, Ele é tudo o que você precisar, que a mão do Senhor esteja segurando a Tua mão em todo o tempo que você necessitar. Que a mão do Senhor chegue com a provisão necessária sempre que você precisar. Que a mão do Senhor te livre de todos os perigos e que o Senhor sustente você debaixo das Suas asas. É o meu pedido do dia para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é domingo, 17 de março de 2024. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E vamos seguindo mais um dia de campanha da multiplicação. Mateus capítulo 6. A partir do verso 28 em diante, nós vamos ler. Mas antes, quero convidar você para estar comigo dia 22 em São Sebastião, no Teatro Municipal em um culto de unção profética. Este será o nosso último culto do mês de março na região de São Paulo. Eu espero você. E eu te convido para você ser o intercessor da minha casa, da minha família. Que cada oração que você fizer por nós, o Senhor recompense você. Mateus 6, verso 28 diz assim. E porque se preocupam com o que vocês vão vestir. Observem como crescem os liros do campo. Eles não trabalham, nem enfiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Hoje eu quero alimentar a nossa alma com algo diferente. Eu quero arrancar de dentro de nós a preocupação do dia seguinte. Quantas pessoas hoje, elas vivem depressivas, agressivas, chateadas, enraivecidas. Por quê? Porque estão cheias de preocupação. Elas colocaram metas e não alcançaram. Tiveram planos e não conseguiram chegar até o final deles. Elas não conseguiram se posicionar como queriam. Ou elas estão muito ansiosas pelo que vai acontecer amanhã. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, que pertencemos a Deus, vivemos um dia de cada vez. Crendo que Ele nos abençoa hoje e nos prepara para viver o amanhã. Você não pode simplesmente viver à mercê do que o dia de hoje traz para você. Na hora do café, você já está perguntando. O que eu vou almoçar? Não é assim. É Jesus. Abençoa o meu pão de cada dia. Não deixa que falte na minha mesa. Deixa eu fazer essa oração por você agora. Coloque a mão no seu coração e diga comigo. Jesus. O Senhor conhece as minhas necessidades. Tal como os meus medos, traumas, sequelas. Hoje, eu quero pedir que o Senhor arranque de minha preocupação. O estresse do dia a dia, dos problemas, das dificuldades, me ajude a viver um dia de cada vez. Pai, eu preciso do alimento na minha mesa. Eu preciso da provisão, da resposta, diariamente. Tua palavra diz para buscar o teu reino em primeiro lugar. E o Senhor acrescentará o restante. Então, eu te peço, acrescenta o pão na minha mesa, acrescenta a providência que eu preciso. Me surpreenda de tal forma que eu possa ver o teu trabalhar, quando eu descansar. Em nome de Jesus. Amém. Então, escuta, quando você entrega para o Senhor, você se prepara para viver na dependência dele. E quem é dependente de alguém, não faz nada sem que essa pessoa esteja junto. Hoje, na campanha da multiplicação, Deus tem uma promessa de abençoar a nossa vida em várias áreas. Mas sabe qual o princípio de tudo? Fé. Obediência. Reino. Você que me acompanha, você visa o reino. Como é o seu intuito? É o reino de Deus ou é o seu próprio? Quando o nosso intuito é o reino, as portas se abrem. A comida se multiplica. As contas são pagas. A família é abençoada. O casamento acontece. Sabe por quê? Porque Deus ela por cumprir a sua palavra. E Ele diz para nós. Busquem a minha presença. E tudo mais que vocês precisam, eu hei de suprir em vocês. O Senhor diz para nós. Meus filhos, nunca são mais bem cuidados de que quando entregam suas necessidades terrenas a mim. Mas bispa, você acha que eu vou orar apresentando minhas contas? Deve. Você precisa fazer isso de uma maneira incensante. Vamos dar o primeiro lugar ao reino do Senhor. Vamos confiar nele. Vamos declarar a ele. E o reino de Deus se encarregará de trazer para nós o suprimento das nossas necessidades. Você precisa dizer, eu não sou um indigente. Diga isso alto comigo, vai. Eu não sou um indigente. Eu não deixarei que a minha vida faça coisas que me tragam prejuízos. Porque a partir de hoje, peço a Deus direção e sabedoria. O Senhor, ele fala essa manhã. Obedece a minha voz. E eu proíbo você de se preocupar com as coisas da terra. Sua atenção, filho, precisa estar centrada em mim. Não terei essa atenção até que você desfaça de todos os cuidados da terra. Acorde. Tome o seu café. Faça a sua oração. Se preocupe, sim, com o seu trabalho em dar o seu melhor, mas o do dia. O de hoje, você deve honrar. O de amanhã, você deve orar. O Senhor diz. É claro que eu não proíbo você de trabalhar. Eu proíbo você de não fazer nada, de ser vagabundo. Mas o Senhor, ele ajuda quem trabalha. E ele diz assim. Mas eu proíbo você de se preocupar. A melhor maneira de quebrar o poder da preocupação é recusar-se a pensar no amanhã. Aonde eu vou estar? O que eu vou comer? Como será? Pare, você não consegue controlar nem o tempo de hoje. Descansa no Senhor. Essa é a chave do sucesso. Essa é a chave da vitória. O hoje, pra nós, raramente é um problema. Por quê? Porque nós já estamos enfrentando o problema. Nós já estamos dentro do tempo de hoje. Mas a gente pensa no amanhã. Os pensamentos são ansiosos. Quando se trata do futuro. Coloque tudo que pertence ao seu amanhã. Aos cuidados do Senhor. E permita que a sua fé opere nessa área. Falar para as pessoas que elas vão ser abençoadas é fácil. Falar para as pessoas que elas precisam esperar em Deus é fácil. E quando todas as palavras que você gostaria de falar para alguém, você tem que falar para você. Continua sendo fácil? Pois é. Então vou te falar uma coisa. Para hoje, você precisa de sabedoria. Repete comigo. Para o dia de hoje, eu preciso de sabedoria. Para o dia de amanhã, você precisa de fé. Repete comigo. Hoje, sabedoria. Amanhã, fé. Se você colocar isso em prática, você nunca mais vai desejar voltar ao seu passado. E nem se preocupar com o amanhã, porque você saberá que o amanhã a Deus pertence. E Ele prometeu que está preparando o melhor para mim e para você. Seja diferente. As pessoas podem correr de um lado para o outro, se preocupar e se agitar. Mas você não. Porque você fala com a sua boca que você acredita em Deus. E qual é o Deus que você acredita? Se é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, da mesma forma que Ele supriu para eles em todos os lugares que eles estiveram, Ele vai suprir para você também. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a descansar em Ti. Nos ensina a esperar em Ti. Nos ensina, Senhor, a romper em fé e a vivermos dias extraordinários contigo. Que o Senhor possa hoje arrancar do nosso coração toda a ansiedade. Toda tribulação pelo dia de amanhã, Senhor. Que cada dia Ele venha como tem que ser para nós. Não vamos sofrer por a antecedência. Nos ajuda. Que as pessoas que as pessoas que oram comigo agora estejam repletas do Teu poder e do Teu amor. Que elas possam entender que a sabedoria é importante. A preocupação é fútil e traz muitas consequências. Abraços nesse momento. Livra eles do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, você vai cantar a campanha Tempo de Colheita duas vezes e uma vez a música, Pai. Também convido você. Se inscreve aqui no canal. Dá o seu like. E ativa o sininho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.